Bom, oi, tudo bem? Aqui Marcos Liboni, médico-psiquiatra. Vamos conversar sobre um tema muito caro, espiritualidade. Aí você deve estar pensando, nossa, agora o médico vai entrar na religião. Posso até falar de religião, mas no sentido que eu vou explicar para vocês mais, um pouco para o final, tá? Não vou dar spoilers, vou prender vocês pela curiosidade. É o momento da gente falar sobre esse tema aqui para mim, estava falando aqui com a minha assessoria, que é muito, muito, muito caro para mim por razões pessoais e obviamente profissionais. Nós estamos no meio da pandemia do Covid-19, sofrendo por uma série de dificuldades para toda a humanidade, mas eu já de muito tempo, porque vocês sabem que eu sou médico-psiquiatra, lido com o sofrimento que é intangível. Como é que a gente faz para pegar uma depressão? Como é que a gente faz para pegar uma ansiedade? Qual é o exame tecnológico que mostra, inequivocamente, objetivamente, não compartilhado por outros sintomas, ou melhor, por outras síndromes, ou por outras disfunções de órgãos e sistemas, uma doença psiquiátrica específica? Bom, disso, só para contextualizar vocês, o que isso tem a ver com a espiritualidade? A saúde mental trabalha com aquilo que ainda não é palpável, não é tangível do ponto de vista das nossas tecnologias. Nós estamos avançando, tem muita coisa sendo feita, mas existe uma condição inerente à nossa existência, e é por conta disso que eu comecei esse vídeo, daquilo que está oculto e que nós não necessariamente alcançamos. Nós alcançamos, muitas vezes, os seus efeitos. E, felizmente, não é necessariamente da minha área, que eu acompanho bastante, aqui no Brasil, principalmente, mais fora, já estive em congressos, tem um centro nos Estados Unidos, na Universidade de George Washington, em Washington, que trabalha com a parte da espiritualidade. Eu acho muito interessante que a cardiologia, por exemplo, aqui no Brasil, já tem uma divisão dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia que trabalha com esse tema. Mas é mais do que urgente a gente envolver, dentro das nossas reflexões, essa questão. E é uma dimensão tanto quanto delicada, porque não é para falar sobre religião, não é para falar sobre religiosismos, é para falar sobre aquilo que, inequivocamente, existe, do ponto de vista da nossa própria experiência. Porque, quando nós vamos falar de espiritualidade, nós estamos falando de uma dimensão muito ampla. A própria palavra espiritualidade vem do latim, que quer dizer respirar. Então, se a gente for pensar até da questão etimológica, a gente estar contado com o espiritual é quando a gente respira. E aí eu pergunto para você, você está enxergando o ar? Você não enxerga o ar, eu não enxergo o ar, nós só se sentimos. Entendeu? Assim como o vento, a brisa, uma tempestade muito forte. E a partir do momento que nós, seres humanos, já de muito tempo atrás, começamos a ter algum grau de consciência e algum grau de questionamento da realidade, e nisso se mistura muito a questão filosófica, a questão religiosa também. Hoje mesmo com o paciente, a gente estava discutindo a questão de Adão e Eva. Por que nós saímos do paraíso? O que era esse paraíso? Na realidade, nós, seres humanos, a partir do momento que a gente começou a exercer algum grau de consciência, na realidade, a gente começou a tentar entender os fenômenos até então não explicados. E a espiritualidade recai muito sobre isso. Até porque, gente, é um momento muito propício por essa pandemia, nós pensarmos naquilo que, fundamentalmente, e na psiquiatrícia muito forte, pode tanto nos nutrir, quando pode nos desnutrir. E eu procuro convidar muito as pessoas para nós pensarmos sem entrar no mérito necessário de religião, porque é uma questão de decisão para se dizer, a partir da condição de consciência. E o sofrimento, muitas vezes, é o grande convite para a gente pensar naquilo que não está palpável. Ah, Marcos, mas como é que você pode provar que existe alguma coisa? Eu não posso provar nada, mas eu posso colocar para vocês algumas questões. Por exemplo, isso eu já aprendi de muito tempo. Um colega aqui da faculdade escreveu um livro que um amigo me deu. Você e eu aqui estamos conversando através das funções da energia elétrica. Ok? Sim. A gente vê energia elétrica nos fios? Sinal de Wi-Fi, que você deve estar acessando esse conteúdo. Você vê o Wi-Fi? Não é porque a gente não vê que não existe. Então, dentro de uma questão aí, já um pouco mais complexa para se dizer, de um ordenamento, de uma evolução, essa palavra é perigosa, mas que nós temos um caminho com tudo, por exemplo, que a humanidade já viveu, e tudo que já construiu, eu necessariamente acredito muito que existe uma instância de direção, um sentido. E falar de espiritualidade é falar muito em sentido. Qual é o sentido da sua vida nesse momento? Qual é o sentido da existência nesse momento? Qual é o sentido da humanidade nesse momento? Porque a pandemia está nos convidando a pensarmos muito no nosso sentido. Tem um psiquiatra maravilhoso, foi, né? Quem descreveu uma via da psicanálise chamada Victor Frankl, o livro dele em busca de sentido, é fundamental esse livro, né? Que ele descreveu uma terapia, né? Um método que se transformou numa terapia, chama logo terapia. Viveu em quatro campos de concentração. Perdeu a primeira... A esposa dele foi separada dele, no primeiro campo de concentração ela morreu pelas atrocidades, né? Do regime grávida do seu primeiro filho. E mesmo assim ele sobreviveu, e descreve todo um sentido para a vida dele. É religioso? Não, porque a parte da religião, o que que seria? A religião, etimologicamente, é religare. É ligar a gente de novo. E ligar o quê? Ligar a nossa essência. Porque nós viemos de uma essência que ela é imaterial. É imaterial porque ela não é tangível. Não vamos pegar só o domínio biológico. Mas falar de espiritualidade para vocês, isso eu poderia falar 10, 15, 100 vídeos, é falar sobre aquilo com o qual nós podemos nos conectar, como se fosse o nosso ar, e que pode, no sentido existencial, não só filosófico, mas no sentido da nossa presença, nos dar uma qualidade de amparo, nos dar uma qualidade de esperança, nos dar uma qualidade de direção. E sobre isso, falando para muitos, é o momento da gente entrar em contato com isso, meus amigos e minhas amigas. A nossa espiritualidade espera para nós entrarmos em contato com isso. Seja o que for em diversos campos. Um grande amigo meu, conversando comigo esses tempos atrás, me colocou algumas coisas e esclareceu alguns aspectos. O que a espiritualidade nos convida? A nós termos a concreta, inequívoca certeza de que eu, vocês, todos nós aqui, nós estamos a serviço de alguma coisa. Nós somos muito mais um instrumento do que necessariamente um ser encerrado em si. Eu, por ser irmão gêmeo, que tem uma pessoa que tem a genética igualzinha a mim, eu sou diferente do meu irmão, o que nos qualifica de diferente? Tem mais coisas. Então, a espiritualidade é algo que nós podemos buscar, inclusive religiosamente, e aí a minha inclinação, o meu respeito às pessoas que acreditam e que não acreditam, não é o caso aqui, porque o caso é você. E pense uma coisa, vamos pensar numa espiritualidade sem necessariamente religiosismos. a bebê da fonte, da qual nós ainda não enxergamos, mas que ela existe. Então, não dá para dizer que nós não sejamos nenhum ser espiritual, porque nós estamos envolvidos nisso. Até porque a palavra espírito pode ser usada em outros contextos, o espírito do tempo, o espírito da música, o espírito do momento, que é a condição que nos envolve. E é por não conseguirmos, no método apofásico de negação pelo não, a gente não excluir um sentido maior, inclusive de complexidade desse mundo e desse universo, vamos nos ligar, vamos nos conectar, vamos nos religar, buscando a gente entrar em contato, sobretudo nesse momento de recolhimento da pandemia, para aquilo que você pode beber de uma fonte muito especial. Entendeu? Que está em você, e está em volta de você. Gratidão. Até o próximo vídeo. Inscrições e likes, deslikes. Obrigado.